Mas, ó, por que que a gente tem tanta história de não sucesso nesse que você falou do cara bonzinho? Por que que é uma coisa que realmente a mulherada não gosta? Primeira coisa que roda na cabeça de uma mulher quando ela vê o cara bonzinho demais, vamos dar aquele exemplo que você falou, é o cara que faz muita coisa pela mulher. Aí, geralmente, é o cara que ele vai virar Uber, ele começa a dar um monte de presente, ele sempre está disponível. Então, tudo que a mulher faz, ele quer. Esses pontos aqui que eu falei, disponibilidade. Fazer tudo que a mulher quer e nunca é discordar dela, ou seja, tudo que a mulher fala, ele aceita, tudo que ela pede, ele baixa a cabeça, toda a opinião dela, ele concorda e por aí vai. Esses principais pontos aqui fazem a mulher, principalmente, enxergar o bonzinho como fraco. Por quê? Porque se a minha disponibilidade é 100%, eu nunca nego o que você me pede. Eu dou tudo o que você quer. E a minha opinião é sempre igual a sua, eu nunca tenho coragem de falar não ou de discordar. Logo, essa mulher olha e fala, esse cara, ele não é autêntico. Esse cara, ele não sabe se posicionar. O que a mulher sente é um homem frágil. Por quê? Porque a verdade é que a nossa humanidade, enquanto humanos, nós somos falhos. Nós temos fraquezas, nós temos defeitos, nós erramos. E aí, quando o bonzinho, ele quer fazer de tudo, pra tudo sair perfeito, a intenção do bonzinho é o quê? Eu quero que tudo saia perfeito. Essa intenção de sair tudo perfeito, desumaniza, desconecta. A mulher fica até desconfia desse cara. Porque é um perfeito demais, pra ser verdade. Então, gera uma desconfiança também. E a fraqueza, principalmente, no ponto de tudo ele concordar, tudo que ela pedia, ele ceder, tudo que ela falar, ele baixa a cabeça. A dificuldade de se posicionar é de falar não, resumidamente falando. Por quê? Porque a mulher, ela sabe que o cara, ele, com certeza, alguma coisa ele tem de diferente nela. Alguma coisa ele discorda nela, com ela. Só que se ele não tem coragem de falar, é o que que falta nele? Coragem. E aí, o cara escuta, às vezes, opiniões diferentes e tudo mais, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Isso vira uma bola de neve desse tamanho que lá na frente pode, se o relacionamento perdurar. Mas, entende? No início, essa mulher olha pro cara como um cara frágil, sem coragem, sem posicionamento, e ela ainda sente desconfiança nele, porque não parece real. Várias empresas, por exemplo, pra você ter noção, várias empresas, pra humanizar, às vezes, um marketing, ele deixa um erro que sai ali. Pra quê? Pra pessoa olhar e falar assim, não, tem uma pessoa fazendo, não é só máquina. Então, o erro, ele humaniza, o erro, ele também conecta. Se a gente falar assim, hum, é real, então, essa pessoa, ela não tá mentindo pra mim. Parece que é muito falso quando é tudo muito perfeito. Aí ela pensa, pô, se esse cara, ele não tem coragem nem de expor a opinião real dele, e mulher testa, tá? De, às vezes, pedir coisas absurdas. Como é que ela testa? É, de pedir coisas absurdas, ou de falar posicionamentos, às vezes, muito rigorosos, a ponto de que, tipo assim, se o cara concordar com isso aqui, é porque ele é muito trouxa. Às vezes, até é meio inconsciente, tá? Muita mulher faz isso até de forma inconsciente. É a forma da mulher ir testando. Você já nunca viu, tem até uns memes que rolam aí na internet de vez em quando. É, eu testando a paciência do meu marido até ele explodir. Ah, sim, sim. Por quê? O cara vai deixando, às vezes, um assunto que já passou, ela insiste em ficar voltando, ou um assunto que ele sabe que aquilo que ela tá falando magoa ele, e ela insiste em falar, e ele não se posiciona e vira e fala assim, olha, esse assunto aqui, ele já encerrou, eu já falei pra você que eu não quero que você fale mais sobre isso, porque isso me dói. Isso não me faz bem. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você não tocasse mais nesse assunto. E não, sabe, sendo grosseiro ou atacando a mulher, nada disso, mas é se posicionando, de, olha, isso aqui me faz mal, porque se a mulher quer ficar com você, e insiste, às vezes, em falar uma coisa que te faz mal, que merda, né? Uma mulher que não se importa em falar coisas, em trazer comportamentos e conversas, que te fazem bem, você verbalizou que você não se sente bem com aquilo. Só que aí entra um dos outros problemas que a maioria dos homens tem, não consegue falar o que sente, não consegue falar o que realmente pensa. De chegar e falar assim, olha, isso aqui me dói, isso aqui me incomoda, geralmente, o que a gente faz? Isso eu incluo em nossas mulheres também, principalmente, é reclamação. Ao invés de verbalizar que não gosta e como que gostaria de ser tratado, não, reclama, reclama, reclama. E a reclamação, ela é antissedutora, ela afasta, vai criando distância no casal, vai ficando chato, sabe? Toda hora a reclamação, que porra, que não aguento, a vida vai ficando pesada. Então, o cara que ele não consegue falar o que ele sente para chegar para a mulher e falar assim, olha, isso aqui, quando você toca, por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui, tá? Eu tenho mentorados que estão em relacionamentos e eu ajudo eles a fazer a manutenção e chegar a alguns objetivos dentro do relacionamento. Da mulher, por exemplo, às vezes trazer exemplos, quando está acontecendo aqui uma situação, ah, meu ex-namorado fazia não sei o quê. Tocar o passado, sabe? Comparar, às vezes, né? Fala, ou, ah, o fulano me dizia isso mesmo. Citar o cara do passado, citar o ex no meio da conversa com ele e ele deixando. E deixando. Não, não, não. Então, nessa, a mulher está falando assim, ele não se importa que eu fale de outros homens, sacou? E eu falo, não. Aí eu fui e falei para ele, ele falou assim, ó, você vai virar para ela e vai falar assim, ó, eu não aceito. Essa frase aqui é maravilhosa e libertadora. Eu falo para os homens aprenderem a usar, eu não aceito isso aqui. Então, vira para ela e fala assim, olha, eu não aceito que você fale e fique trazendo comentários sobre os seus ex-namorados. Eu não tenho nada com isso. Por quê? Porque ele é inseguro? Porque a mulher, a mulher, né, as carrancas por aí, vai adorar falar assim, ah, porque o cara é inseguro. Não, querida. É porque é uma falta de respeito. Se ele fizesse o mesmo com você também, ficar falando do seu passado, de outro envolvimento que você teve, o que vocês faziam, deixava de fazer, ele te perguntou nada. Então, é difícil, eu sei que para muitos homens é difícil ele se posicionar, saber falar não, trazer, sabe, um posicionamento firme assim para não deixar aquilo continuar. Só que aí ao não fazer isso, a mulher vai vendo que ele não tem essa firmeza de quem ele é, do que ele aceita, do que ele não gosta, principalmente, porque às vezes os caras gostam de uma coisa, ele até sabe que gosta, mas ele não sabe falar quando não gosta e acha que vai desagradar e a mulher vai deixar de gostar dele. Ei, pare de perder tempo, faça como muitos e ganhe dinheiro agora com o YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.